Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal, começando mais um vlog por aqui, num dia muito alegre, muito feliz. Gente, estou gravando muitos vlogs ultimamente, né, e comenta assim, Luísa, cansei de vlogs, volta a fazer outros vídeos. Não que eu, eu não parei de fazer outros vídeos, tá, gente, mas assim, ou comenta, Luísa, continua com os vlogs, estou gostando. Quem assistiu o vlog, o último vlog aqui no canal, viu toda a história do meu gato, Oliver, que voltou pra casa, ontem eu peguei uma gatinha do bueiro e tudo mais, inclusive hoje, gente, eu acordei morrendo de dor nos braços, porque ontem eu fiquei, eu caminhei, né, com ela do bueiro até o veterinário carregando, enfim, quem viu o vlog de ontem sabe. Mas hoje, agora, daqui a um pouquinho, eu tô indo lá pro veterinário, porque ela dormiu lá pra tratar várias coisas, né, e agora ela vai fazer o primeiro ultrassom, a gente vai descobrir agora se ela tá grávida ou não, é uma possibilidade, não tem, né, certeza, mas também pode não estar. Gente, é a primeira vez que eu vou fazer isso na minha vida, agora também vou levar o Oliver pro veterinário. Como ele ficou uma semana na rua, né, a gente quer ver se tá tudo certo com ele, ver se tá tudo bem, ele deu uma emagrecida, mas enfim, vou fazer isso agora, eu tô muito ansiosa. Deixa eu deixar muito like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, me segue lá no meu Instagram, e se torne membro aqui do canal, tá? Bora lá, então. Chegamos no veterinário. É um escandaloso. Tem gatinho. Tem. Tem gatinho nessa barriga. Dá pra saber quantos, pelo menos? Eu não sei se vai dar, porque já tá um pouquinho avançada, mas assim, uma ideia, a gente vai ter. Tá. Aaaaaaah, quanto neném. Agora a gente vai com o veneno. Tu vai ser tio. Tu vai ser tio. Vai ser tio eu vou. São irmãos emprestados. Claro. Eles já estão se relacionados? Não, eles nunca se viram. Não, eles nunca se viram. Eles não viram ainda. Chegamos em casa, gente, o Saga já tá louco ali fora, ó. Ele queria muito conhecer ela, mas eu vou soltar a Milky. Primeiro sozinha. Porque primeiro ela se acostumar com minha, né, meu amor? Ó, agora ela já deixa a gente encostar nela e tudo, já tá mais acostumada. Você tá desconfiada? Você não quer sair da caixinha? Vem cá. O cachorro tá preso ali. O Saga não vai, Gretel. Vem cá. O cachorro tá preso ali. O Saga não vai, Gretel. Tá bom. Aqui tem um cheiro diferente, né? Oi, linda! Gente, eu consegui tirar ela de baixo do sofá. Ela já tá confiando um pouquinho mais em mim, ó. O Saga tá enlouquecido ali na porta. Ele e o Oliver querem entrar. Ó, e ela já foi pra baixo do sofá. E ela já foi pra baixo do sofá. E aí E aí A E aí A Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL